Aí ele me chega com flores e não sei o que, todo arrumado. Eu olhei e falei, onde a gente vai? Será que eu tô vestida apropriadamente pra esse lugar? Aí ela ficou, não, vamos beber. Não, depois eu bebo, eu preciso parar as coisas pra não ter mais. Eu falei, então fala, seja pontual. Aí ela começou, teca, 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 teca. Aí eu assim, pronto, acabou. Então vamos beber agora. Então vamos beber. Aí eu mandei pra ela, aí eu fiz a surpresa. Quando acabou, bom, acabou a conversa sobre a nossa vida, então e a gente? Aí ela, meti o quê? Quem demora mais pra gozar? Ai, ai, ai. Ai, já pergunta pra responder? Não, sem falar. Dois, três e já. Gente, vocês só erram, viu? Jura? Jura? Você acha? Ah, errei de novo, droga. Ah, eu sou príncipe. Você espera ela? É, ele espera. Eu sou um... Mas nem sempre. Eu sou um changeman, né? Porque homem normalmente tem mais dificuldade, né, de segurar do que a mulher. A gente segura mais fácil. Quando eu bebo, puta merda, aí fodeu. Aí barulho. Segura a onda aí que agora vai... Vai molhar a cama, filho. Barulho, 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 barulho. Nem sempre, né? Às vezes você dorme e é DVD depois, né? Não, eu sou honesto. Às vezes você bebe de casa, tá vendo? Aí você bebe, 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 você chega numa empolgação. Já acaba logo. Quatro horas da manhã, né? Puta, eu já dormi, tá no meio. Já. Agora, né, cada perguntinha eu vou, né, tentando arrancar alguma coisa de vocês. Queria saber se vocês usam algum brinquedinho. Já usaram? Ah, pra responder ou... Brinquedinho? Não, pra responder pra nós. Não. Não, a gente já usou uns já usinhos. Brinquedinho não, mas algo... É, a gente usa umas outras coisinhas. Quem é o mais irritado? Vai. Nossa, essa foi sem dúvida. Detalhe que tudo ela responde, ela olha pra assessora dela. Tinha que estar assessora dela aqui. Essa aí também conhece bem eles. Não, é porque como ela tá vendo os dois, aí eu fico olhando pra ver qual vai ser a reação dela. Se ela vai rir, se ela vai me chamar de mentirosa. Nossa, isso aí, meu. Nossa, eu vou te falar aí, é uma paciência de... Ela começa a... E eu deixo falar, fala assim... Nossa, mas isso é bom. Tá bom. Porque eu sou assim também com o meu marido. Próximo. Eu sou mais irritada e ele tem super paciência comigo. Porque se são dois irritados aí, né? Não, eu tenho uma certa paciência. A hora que ela chega aí... Ah, é igual o meu marido. A hora que estoura, né? Aí sai de perto, sai de baixo. Não adianta nem conversar que aí fica feio o negócio. Melhor não. Quem é que pede desculpa primeiro após uma briga? Ah, você roubou! Não roubei não, não, não roubei não. Porque eu vi que você tinha colocado eu aí. Não, eu sou meio... Não. É porque já tava aqui da anterior, aí eu troquei. É que eu sou um cara honesto, então como eu erro mais, então... Sempre fui meio que... Tive aquele 1% vagabundo. Então eu fazia... É, saia pra beber com meus amigos, relaxar, sair, né? Às vezes eu esquecia dela, só isso. Ah, só isso. Ah, mas ela... E quando eu dormia, falava assim... E mandava mensagem de madrugada, assim, tipo... Ah, tô voltando. E tinha aniversário de alguém. Ah, vou sair com os moleque lá pra tomar, não sei o que. Chegava loucão. Cadê a minha? Vem pra casa. Saia doido, né? Tinha chapado já. Ah, vai lá pra casa, não sei o que, não sei o que. Ela falava, vem pra cá, né? Eu tava em casa, era mais fácil ir pra casa, né? Não, eu tô chegando em casa, não sei o que, vem pra cá. Chegava lá, ele dormia. Aí quem abre o portão? Já acaba. Como é que faz? Vem pra casa. 6 horas da manhã, sentada na calçada. Que filho da puta, mano. Por isso que eu mandei passear, né? Falei, ah, tá a merda, eu, hein? Quem é o mais baladeiro? Ai, 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 que difícil. É, agora tem o antes e o depois, né? É. Tem as duas... Pode ser as duas respostas? Agora? É. É de agora? É. Agora. Erraram. Jura? Agora é você. Eu? Onde que eu vou? Os dois mesmo. Você que quer mais sair, você que fala, quer, mas não tinha que estar saindo o povo. Queria, eu quero, mas não tô... E eu que tô ficando mais caseiro. Antigamente eu não saia mais. Agora eu tô mais caseiro, eu não tô. Ah, tá difícil. Tá. Tá, tá mais caseiro. Compronto. Quem é a rainha ou o rei da razão? Bom. Pode ir? Eu acho que a gente vai errar. Olha lá, erraram. Erraram. É ele. Lógico que é ele. Lógico que não. É você sim. É sim. É sim. Ele sempre quer ter razão. Eu só jogo com a verdade. É diferente. Ele sempre quer ter razão. Quando você faz... Eu tô com preguiça, eu falo... Eu sou analítico, entendeu? E aí você concorda. Não, eu sou analítico. Primeiro você pega o fato e faz análises críticas, beleza? Aí a gente faz uma análise e fala assim, isso é... Consegue enxergar? Eu tava entendo você. Ela é teimosinha. É, ela é teimosinha. Você também é teimosinha, caramba. Não, é teimosinha quando ela erra. Ela não dá um braço a torcer, nem a pau. Quando eu vejo que eu errei, eu falo, não, beleza. Foi mal, desculpa aí, fiz merda, né? Sei lá. É, ela já admitiu que não pede desculpa. Eu não erro. É que eu não erro. Respondeu a tua pergunta? Ele ganhou, mas só você, Bebe. Respondeu a sua pergunta? Respondeu total. Eu fiquei aqui tentando lembrar quando que eu precisei pedir desculpa pra ele, mas eu não erro. Filha da puta, mano. Quem é o mais cachaceiro? Ah, esse é isso. Ah, não, pera. Essa a gente vai acertar. Essa eu acho que já sei, já respondo. É, acertar. Uf, era só o que me faltava ele falar que sou eu, né? Eu gosto de beber, entendeu? Porque assim, eu bebo com meus amigos, bebo com a minha mãe, minha mãe também é cachaceira. Bebo com ela, bebo com... Sua mãe não é cachaceira. Com o Gasparzinho. Você é, mas a sua mãe não. Botou até a mãe pro jogo. Botou até a mãe, ela não é cachaceira. Não, minha mãe também bebe. Minha mãe bebe bem. Ela bebe, mas ela bebe... Não, ela gosta de beber, mas ela é... Aquele copo tão bonito, cheio de gelo. É, esse aí mesmo, a vodka. A próxima é mais apimentada. Quem é o mais preguiçoso na cama? Preguiçoso que eu digo sexualmente. Ah, nenhum dos dois. Essa não tem nem como discutir. Nenhum dos dois. Como é que faz, é? Tem meio termo? Os dois? Vocês podem entrar num acordo aí, vai, eu deixo. Os dois. Os dois são preguiçosos? Não, os dois não. Não somos preguiçosos. Não somos. Zero preguiça? O bagulho é louco. Então vai, todo mundo bebe. Então todo mundo bebe. Porque, meu, na cama o barato é louco. Para ambas as partes. Revelações, hein? Só quando você não bebe muito, né? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Quando bebe muito é DVD. Não, não, mas é muito raro. É pra... Olha, essa última vez a gente não fez mais isso. Não aconteceu mais isso. É, isso aí foi o antes. Foi o antes, que aí eu bebi a mumba. Antes de Cristo, meu amor. Eu ia pra balada, bebia, tipo, a tarde, tipo, pra beber. Eu bebi a duas garrafas, nem um nisso. Eu quero, eu quero, eu quero. Quando foi a última? Quando? Lá no Guarujá. A sua, né? Não, a sua. Sua. Foi dela. Ela ficou lá, toda empolgadora, bebeu lá e caiu de frente na cama. Aí chegou... Toda, né? Bem nos bens. Aí a gente chegou lá no quarto. Tava uma galera, né? A gente tava num apartamento. A gente falou, a gente vai buscar água. Mas tem água aqui. Eu falei, não, aqui a gente precisa buscar uma água lá na Malasa. A gente já volta. É, vai demorar só um pouquinho mais. Aí a gente foi. Ela chegou toda lá, meu, caiu de frente e dormiu. Eu falei assim, eita porra. Você tá querendo botar a culpa nele. É, é. Mas subiu todo mundo. Não dava pra ir buscar água na Malasa. Ela tava... Boca, menina. Vamos lá, próxima. E a tarde, a gente fez isso a tarde lá. A gente agora ficou louco. Aqueles que não param de discutir, né? Continua. Não, mas a gente ficou lá no... É, a gente ficou lá e... Como é que foi essa vez da praia lá? Hum, filha. A tarde. Tô falando de noite. Não parava. A tarde rolou, então. De noite você chegou só... Tica-ra-ca-tica. Tica-ra-ca-tica. A gente ficou a tarde inteira na Tica-ra-ca-tica, meu. Tarde inteira. A tarde inteira. A gente subiu, puta, apavoramos. Fomos pro banheiro e voltou. Foi pro ano, não sei aonde. Vixe, a gente apavorou. O apartamento inteiro falaram, não sobe. Eles e eu não assistem esse vídeo. Vixe, foi louco. Aí depois, né, você fica mais relaxada, né? Aí a gente... Não, mas aí, então, depois dá um desconto. Isso foi a tarde inteira e a noite não rolou de boa. É, não. Ah, mas eu tava na maior expectativa. Ele tava falando que você durmiu? Não, eu dormi no domingo. Foi no outro dia. Aí, esse dia, pô, foi... A tarde inteira, aí chegou lá e... Eu ainda falei... Ela já pensou... Não, ele ficou apavorando no sábado. Depois, né, teve a tarde. E depois, na hora que a gente voltou, ele ficou apavorando lá, não sei o que. As meninas estavam lá junto com a gente até. Aí eu falei, cuida da Antonella, não sei o que. Vamos botar a Antonella pra dormir, não sei o que. Aí, quando eu fui ver, ele entrou no quarto em cinco minutos e a gente tava no pano já. Lógico, né, pô. A tarde inteira, a bebenda. Aí, pra quando isso acontece, eu fico muito puta também. Eu falei, pô, a tarde inteira, né, filho? Poxa, mas você ficou botando uma pilha. Eu falei, achei que ia rolar. Segundo round. Eu não vou nem falar que quantas vezes você virou o zóio, né? Ah, mas isso aí quer dizer que isso anula, então. Não, a pessoa não encosta bastante. Então. A última pergunta, vamos ver se vocês vão acertar. Só, já? Ah, tem tanta coisa pra falar. Quem é o mais... Oi? A pessoa tá querendo se trometer aqui no vídeo. Tem muita gente aqui, o povo tá gostando. Tá gostando do assunto. Tá ficando ali, querendo tocar um sererê ali. Ai! Né? O povo aí tá querendo tocar um sererê, meu. É sererê. Ah! Ah! Ai, meu Deus. Ai, God. Quem é o mais enrolado na vida? Que deixa tudo pra depois? Vai! Não sei! É, acertou. Acertaram, acertaram. É, bem enrolado. Ela fica... Ai, God. Eu falo, meu, faz isso, faz aquilo. Acabou, gente. Acabou. Já? E as considerações finais, vocês foram péssimas. Foram péssimas. É que teve o antes e depois, né? Ai, foi meio confuso, é. Teve época fazenda, depois a gente saiu, né? As coisas acabam mudando um pouco. É, o relacionamento teve várias fases aqui, entendeu? Teve várias fases. Ai, ficou meio difícil de responder algumas perguntas. É, teve muitas fases mesmo, né? Lá tava fazenda, depois aqui fora. Aqui fora teve uns altos e baixos. Filhas, separação. É. Já teve de tudo aqui, já. Teve de tudo. O importante é que você transa. É, o importante é que você fala mesmo, gente. Ticaracatica. O Ticaracatica tá direto lá. O Acererê também. Ticaracatica. Tipo, tá fazendo nada, você também, né? Ai, gente, obrigada pela presença. A gente que agradece o convite aí. Espero que tenha ficado as claras, né? Eu acho que sim, gente. Deixa o seu comentário aí. O que vocês acharam desse casal? Porque eu amei. Deixa seu like. Deixa o seu comentário. Se inscreve no canal, eu tô ficando bêbada. Não sei o que é lá do sininho. O que que é o nome do sininho? Ah, o sininho ou não? Faz uma Acererê ali no sininho. Não, o sininho é feio porque é tipo... Eu acho que é o badalo. Badalando é pra baixo. Não, depois tem o badalo. Não, no YouTube tem o negócio do sininho. Eu sei. Mas podia ser o sino pra cima. Que é o sino baixo pra cima, entendeu? Ah, mas vocês entenderam, né? Pra entendedor, minha palavra basta. Obrigada, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.